Estamos de volta com a questão 6 e nessa questão tem coisas novas. E aí a gente vai começar pelo letra A, que está pedindo o cálculo de 10% ao quadrado. Isso aqui é um típico clássico de pegadinha, não é intuitivo você falar que 10² dá 100, e aí 10% ao quadrado vai dar 100%. Esse é um raciocínio errado, e infelizmente muitos alunos cometem esse raciocínio. Bom, vou fazer o raciocínio certo aqui então para vocês verem. Vamos anotar isso aqui, que não pode fazer isso. E vamos lá. Bom, o que é 10%? É 10 sobre 100. E como a gente está fazendo 10% ao quadrado, você vai multiplicar isso por ele mesmo duas vezes. E aí você vai ter lá, 10 sobre 100, vezes 10 sobre 100. Multiplicação de fração, você multiplica a parte de cima, que são os numeradores, e depois você multiplica a parte de baixo, que são os denominadores. E aí a gente vai obter, com essa continha, o valor 100, sobre 100, vezes 100. E olha só, você pode cortar um dos 100 com um dos 100. E aí você vai ter então que 10% ao quadrado vai resultar em 1 sobre 100, e isso aqui dá 1%. Tudo bem? E isso é totalmente diferente de 100%, tá pessoal? Então é um cuidadinho que você tem que tomar aí, e sempre faz passo a passo, tá? 10% ao quadrado aqui nesse caso deu 1%. Tudo bem? Então dá um print aí na conta, porque eu vou apagar ela aqui. Apaguei já, ó. Aliás, não apaguei não, estou apagando ainda, né? Processo meio lento, porque são várias, são vários traços diferentes aí que a borracha tem que apagar. Ai, ai. Bom, estamos chegando na letra B, e na letra B está pedindo o seguinte cálculo. B. 30% ao quadrado, mais 90% ao quadrado. Então isso aqui vai ser igual a 30 sobre 100, vezes 30 sobre 100, mais 90 sobre 100, vezes 90 sobre 100. E olha só o que nós podemos fazer aqui, ó. Esse zero cancela com esse, esse zero cancela com esse, esse outro zero com esse, esse outro zero cancela com esse. E aí o que sobra vai ser 3 sobre 10, vezes 3 sobre 10, mais 9 sobre 10, vezes 9 sobre 10, que vai dar. Primeira parte aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9, 10 vezes 10 dá 100, mais 9 vezes 9 dá 81, opa, e 10 vezes 10 dá 100. Ou seja, isso aqui vai dar 9 mais 81 sobre 100, o denominador é comum, então vai dar 90 sobre 100, que é o famoso 90%. Então olha que engraçado, 30% mais 90% de todo mundo ao quadrado, vai ser o próprio 90%, tá bom? Essa resposta não é intuitiva, você precisou fazer conta para chegar nela, tá? Bom, letra C. Letra C está pedindo o seguinte, é 6% ao quadrado, mais 8% ao quadrado. E aí o que a gente vai ter aqui, ó. Nós teremos 6 sobre 100, vezes 6 sobre 100, mais 8 sobre 100, vezes 8 sobre 100. Isso aqui vai dar 36 sobre 100, vezes 100, mais 64 sobre 100, vezes 100. Isso aqui vai dar, então, 36 mais 64, tudo dividido por 100, vezes 100, ou seja, isso aqui vai dar 100 sobre 100, vezes 100. E aí chegou em 1 sobre 100, que é 1%, tudo bem? Então isso aqui é 1%. A letra D é parecida, só que tem um fator 10 multiplicado na, ó. Então a letra D você vai ter 60% ao quadrado, mais 80% ao quadrado. E aí a gente vai fazer isso aqui assim, ó. Isso aqui vai ser, hum... Vamos fazer desse jeito aqui, ó. 60 por 100, vezes 60 por 100, mais 8 por 100, vezes 8 por 100. Opa, 80 aqui, né? Aí a gente corta os zeros. Esse zero com esse, esse zero com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. E no final aqui nós vamos ter 36 sobre 100, mais 64 sobre 100, que isso aqui resulta em... 36 mais 64 sobre 100, que dá 100 sobre 100. Isso aqui é 100%, ou você pode escrever que vale 1, tá? Então, nessa... na expressão do item D, vale 100%. Eu quero que vocês vejam que na expressão do item C e na expressão do item D, isso lembra muito pra gente um Pitágoras, tá? Se você olhar bem, parece muito um Pitágoras. E, enfim... é um jeito de escrever. Agora, na letra E, a gente tem uma pontinha mais complexa, que vai ser aqui, ó. Vamos fazer a letra E. 0,4 mais... é... como que era lá? 0,3 ao quadrado? Isso. 30% ao quadrado, mais 0,45. Pra começar, você já pode somar esses dois aqui, ó. 0,4 com 0,45 dá 0,85. O 0,3 ao quadrado, a gente calculou em algum momento aqui, né? Aqui, ó. Esse valor aqui, 30% ao quadrado, vai ser 30 vezes 30 sobre 100 vezes 100. Cortou desse valor aqui, que no final vai dar esse aqui, ó. Vai dar 9 sobre 100. Mas vamos fazer de novo. Então, vai dar 30... opa, vamos mudar a cor aqui, né? Aqui. Isso vai dar 30 sobre 100, mais... opa, vezes... Sem errar, né, pessoal? 30 sobre 100. Isso aqui, então, você corta os zeros. Esse com esse e esse com esse. E aí, no final, você vai ter aqui... 0,85 mais 9 sobre 100. Isso aqui vai dar 85 sobre 100. Repare que esse número aqui é a mesma coisa que esse. Mais 9 sobre 100. Que vai dar 94 sobre 100. Ou seja, essa expressão aqui resulta em 94%. Tá bom? Então, é um exercício aí de expressões com porcentagem. Que deu pra gente entender melhor como que se trabalha com esse número. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!